Fortes, mazeres e juventude, Sr. Caio Vinícius Rodrigues Gomes. Bom dia, pessoal. Como o Mariano mesmo falou, é uma grande emoção nós estamos aqui hoje conseguindo entregar essa obra. Eu vou dizer que essa obra tem a cara do governo Lucas Cia e Davi Fernandes. É uma obra de união, nós tivemos muito trabalho, foi muito difícil a gente conseguir entregar. Como nós falamos, eu era adolescente com isso aqui, estava na espera de acontecer. Passaram com algumas outras gestões e hoje nós estamos conseguindo entregar uma obra incrível que vai ser muito bem utilizada. Isso foi um trabalho de união, então muito obrigado ao prefeito, a toda a equipe. Todo mundo sabe o quanto foi complicado a gente conseguir chegar na situação que está hoje. Então assim, de coração aberto, eu espero que todo mundo consiga aproveitar. Nós teremos muitas oficinas, muitos trabalhos esportivos aqui. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado ao prefeito, vice-prefeito, pela oportunidade por deixar com que a gente trabalhe e por fazer com que a gente trabalhe também. Ah, esse rostinho bonitinho, gente, tem muita cobrança por trás também, viu? Não, Curunga? A gente sabe o quanto ele cobra a gente para que nós estivéssemos aqui fazendo um trabalho. Então muito obrigado. Essa obra vai ficar para todo mundo aqui na população, vai ser muito bem utilizada. E espero que vocês tenham um dia agradável, que tem bastante atividade até as duas da tarde, até o domingão, beleza? Obrigado. Obrigado.